O Departamento de Justiça se opõe em divulgar detalhes de mandato de busca em Mar-a-Lago. O Departamento diz que a investigação envolve material altamente confidenciais que ressalta ainda mais a necessidade de proteger a integridade da investigação. Resorte de Mar-a-Lago, na Flórida. O Departamento de Justiça se opõe em divulgar detalhes de mandato de busca em Mar-a-Lago, residência do ex-presidente Donald Trump. O órgão é contra a divulgação do depoimento que os promotores usam para obter a aprovação de um juiz federal para fazer busca na casa do ex-presidente. Em seu novo processo, o Departamento de Justiça deixou clara a seriedade da investigação criminal e adamente dizendo que se implica material altamente confidenciais. A divulgação do depoimento do governo nesta fase também provavelmente esfriaria a cooperação futura de testemunhas cuja existência pode ser solicitada à medida que esta investigação avança, bem como em outras investigações de alto nível acrescentou o Departamento de Justiça. O fato de que esta investigação envolve material altamente confidencial ressalta ainda mais a necessidade de proteger a integridade da investigação e exacerba o dado potencial se a informação foi divulgada ao público prematuralmente ou de forma inadequada. Organizações de mídia, incluindo a CNN, pediram que a declaração fosse aberta após a busca da semana passada no clube de residência de Trump em Palm Beach, na Flórida. O Departamento de Justiça disse em seu arquivamento que divulgar os detalhes do depoimento neste termo causaria danos significativos e irreparáveis a esta investigação criminal e adaberto. As redações necessárias para mitigar os dados, a integridade da investigação, A investigação seria tão extensiva que tornaria o texto tão selado o restante desprovido de conteúdo significativo e o lançamento de tal versão de redigida não serviria a nenhum interesse público, afirmou o Departamento de Justiça. A CNN, acompanhada pelo jornal The Washington Post, NBC News e Scripts, pediu ao juiz na semana passada para abrir todos os documentos incluídos com qualquer declaração de causa provável relacionada à busca do FBI. Desde a administração de Nixon, o presidente não foi objeto de um processo criminal tão dramático e público. Disseram os meios de comunicação no documento acrescentando que os meios de comunicação estão tentando esclarecer as ações e motivações sem precedentes do governo federal. Aqui não poderia haver um evento historicamente significativo mais do que uma batida do FBI na casa de um ex-presidente para suposta remoção de registro de segurança nacional após deixar o cargo, disseram os meios de comunicação. O jornal The Washington Post, NBC News e CBS e Parmy Beach Post, Miami e Herald, Tampa Bay, Times e Wall Street Journal, Associates Express e ABC também solicitaram ao juiz declarações juramentadas. O juiz magistrado abriu o mandato de busca e o recibo de propriedade de Mar-a-Lago na sexta-feira, depois que o advogado deputado de justiça do ex-presidente concordaram que eles deveriam ser liberados. Outras partes de mandato de busca, incluindo a declaração de causa provável, não foram abordadas na época. O mandato de busca identifica violação de lei de espionagem, obstrução de justiça e manipulação criminal de registros governamentais como motivo para a busca. A lista de recebimento que mostra quais itens os agentes recuperaram o Mar-a-Lago mostra que os agentes removeram os e conjuntos de documentos classificados, incluindo alguns marcados com os mais altos níveis de classificação da Cade Trump. E aí E aí